Então gente, o Marlos Viano esteve em Araguaia, Minas Gerais, galera, o show de domingo sensacional E eu vou trazer pra vocês com exclusividade, beleza? Sei que vocês estão aguardando Mas antes, se você está assistindo TikTok ou Instagram, é só se inscrever Arroba KleberBez, beleza? No canal do YouTube também, se inscreva KleberBez, de Olhos Histórios, vídeo novo todo dia, beleza? Se mora pro vídeo, fui! Eu não me pago, pra saber Não me chamo de medo Não me chamo de medo Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu sempre conto, não me chamo de amiga, não me chamo de medo Não me chamo de medo, não me chamo de medo Não me chamo de medo, não me chamo de medo Vem ter coragem de dançar aqui o palco. Vem ter coragem. Vem ter coragem.